Alô Maracassu Mér, olha o trio da vitória, o Everton governador, Fabiana Vila deputada estadual e Detinha deputada federal. O Maracassu Mér já sabe quem vai votar, o trio da vitória para nos representar, Tio Gal tá apoiando e o povo aprovou, Fabiana estadual, Detinha federal e o Everton governador. O Maracassu Mér já sabe quem é que vai votar, o trio da vitória para nos representar, Tio Gal tá apoiando e o povo aprovou, Fabiana estadual, Detinha federal e o Everton governador. Governador é o doze do sertão ao litoral, Fabiana Vila é deputada estadual, é 22 mil que o povo vai votar, e 2233 é Detinha federal. Governador é o doze do sertão ao litoral, Fabiana Vila é deputada estadual, é 22 mil que o povo vai votar, e 2233 é Detinha federal.